É se cuidando e avançando com a vacinação que o Recife enfrenta a pandemia. Mais de meio milhão de recipientes já se vacinaram, com hora marcada e sem aglomeração. Estamos aqui todos os dias, a vacinação não para. Tem vacina para quem mais precisa e para as novas mamães. E para quem trabalha cuidando da gente e da cidade. E agora, quem tem 43 anos ou mais também pode se vacinar. É uma dose de esperança pra gente. Bora tomar a vacina e bora se cuidar Recife, Prefeitura da Cidade. Recife, Prefeitura da Cidade